Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa. Dessa vez eu já mudei o cenário de novo, eu estou em Medellín, na Colômbia. Vi assistir aqui a um grande jogo do Independente de Medellín, o time da casa. Eu realizando sonhos, conhecendo várias cidades diferentes e podendo viver o futebol, literalmente viver o futebol. Quando que eu iria imaginar estar aqui em Medellín para poder assistir uma partida de futebol? Mas, sem muita conversa, vamos falar de análise de jogos, porque é para isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Hoje eu vou analisar os jogos deste sábado. Tem muito jogo, hoje eu vou analisar pelo menos seis jogos com vocês. Então fica no vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. E no link da descrição desse vídeo vai ter um bônus de R$5,00 gratuito para você poder iniciar o mercado de apostas esportivas. Espero vocês direto no vídeo de lá. Jogo 01 na tela desse sabadão de muito futebol. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque como eu vou analisar seis jogos hoje com vocês, então é bom a gente ganhar um pouquinho de agilidade. O primeiro jogo aí, eu já vou começar com vocês, nesse sabadão, 1º de abril, dia da mentira, é logo um clássico, que não é mentira. É o clássico aqui de Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Na classificação, os times estão ali praticamente colados na liderança, a diferença é de apenas um ponto o Borussia na frente do Bayern. Há muito tempo isso não acontece. Pedro, para esse jogo, cara, o que fazer? O Bayern marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 5, ganhou 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos, over 2,5 em 80% dos seus jogos, jogo contra um Borussia que marcou o primeiro em 90%, marcou em 9, não perdeu em 9, marcou 2 ou mais gols em 7. Uma coisa que está clara, é o padrão de gols. Porque esse jogo, provavelmente, vai ter muitos gols, isso, o padrão está dizendo que sim. Se vai acontecer ou não, aí é outra história, porque aí estamos falando de futebol. E futebol, eu não tenho como determinar o resultado daquilo que vai acontecer. Temos aqui, ó, que está sem as odds para esses jogos, então vamos ter que olhar diretamente no site da Casa de Aposta. Então, já vou aqui em Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, e eu vou analisar aqui junto com vocês no mercado de gols, pode-se dizer ao vivo, né? Vamos lá. Mercado de gols. Mais de 1,5 gols extremamente desvalorizado a 1,08. É muito difícil ver uma odd dessa 1,08 para mais de um gol na partida. Mais de 2,5 a 1,31 também. Mais de 3,5 a 1,78. É aqui onde começa a ficar interessante. Mais de 3,5 gols a 1,78. É interessante, é. Porém, é muito esticada a linha, porque às vezes é um jogo de, assim, um clássico, aí o clássico às vezes ele fica um pouco mais truncado, um pouco mais agressivo, o número de cartões no jogo acaba subindo também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro tempo. Casa vence em ambos os tempos, não. Fora vence em ambos os tempos, também não. Casa para vencer um dos tempos é uma boa, mas aí para vencer um dos tempos a 1,17 não dá, né? Casa total de gols no jogo no primeiro tempo. Para o Bayern de Munique marcar pelo menos um gol no primeiro tempo, com 40% de retorno, temos aqui uma boa opção para esse jogo. Casa marcar pelo menos um gol no primeiro tempo. O Bayern de Munique é um dos times mais ofensivos, mais overgols que existe no mundo do futebol. É um time que marca gols em quase todos os seus jogos no primeiro tempo. É um time extremamente ofensivo. Então, eu vejo sim valor para essa entrada aqui. Casa mais de meio no primeiro tempo. Ou seja, para o Bayern de Munique fazer um gol no primeiro tempo. Pedro, o Bayern precisa ganhar o primeiro tempo negativo. Ele só precisa fazer um gol. O Borussia Dortmund pode fazer um gol, pode fazer dois gols, que ainda assim nós vamos bater a nossa entrada. Então, para o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, o jogo válido aí pelo Campeonato Alemão. Esse grande clássico, um ponto só de diferença de um time para o outro. Para o Bayern marcar um gol no primeiro tempo, 1.40, 40% de retorno. Jogo 02 na tela para vocês. Elt contra Barcelona. Na classificação, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o Elt. É exatamente o último colocado. De 26 jogos, o time tem apenas duas vitórias, sete empates e 17 derrotas. O time fez 19 gols e levou 51 gols em 26 jogos. É quase uma média de dois gols tomados por partida. Se fosse uma média de dois, daria aí 52 gols. O time tomou 51. Pode-se dizer que é uma média de dois por partida. Marcou apenas 13 pontos na competição, enquanto joga contra o líder. O Barcelona tem 68 pontos. 12 pontos à frente do Real Madrid, que é o segundo colocado. 49 gols feitos, 9 gols tomados. Eu não vou enrolar aqui para esse jogo, não vou ficar olhando os números, porque realmente não tem muito o que observar. Para esse jogo, eu vou de vitória do Barcelona a uma odd de 1.33. É líder jogando contra o último colocado. Eu não tenho como ir diferente nessa partida. Poderia sim até trabalhar mercado de gols aqui. Mais de 1.5 gols a 1.22 é interessante. Mais de 2.5 a 1.67. Já não sei. Para mim, essa odd aqui está um pouco desregulada. Deveria vir no mínimo 1.75. Mas a minha análise para esse jogo de Elche e Barcelona é vitória do Barcelona. 1.33. É uma odd interessante para você juntar e fazer aquela múltipla. Beleza? Então, rapidinho aqui. Elche contra Barcelona. Barcelona para poder vencer esse jogo. Agora vamos para mais um grande clássico desse sábado, que é Manchester City contra Liverpool. Vamos ter Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Alemanha. Mas na Inglaterra vamos ter Manchester City contra Liverpool. Esse jogo vale demais para o Manchester City. O Manchester City é o segundo colocado. Está a 8 pontos de diferença do Arsenal. Porém, tem um jogo a menos. Então, se ele ganhar esse jogo a menos, pode-se dizer que essa diferença cai para 5 pontos. Então, é um jogo importantíssimo. Não deixa também de ser muito importante para o Liverpool, que está ali na sexta colocação. Seria um desastre para o time do Liverpool ficar fora das competições europeias. Ficar fora da Champions League é bem provável que ele fique. Mas fora até mesmo de Liga Europa, aí seria bem complicado. Mas vamos lá. Para esse jogo, o Manchester City até que está pagando bem. 1.57 é interessante. O Liverpool vive um bom momento. O City está voando. O Haaland está marcando gol à torta e à direita. Para esse jogo, o City marcou em todos os últimos 10 jogos. Não perdeu nenhum deles. Marcou primeiro nas últimas 6. Não sofreu gol nas últimas 5. Marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Houve 1,5 em 90% dos seus jogos. Para esse jogo, eu não vou colocar aqui a vitória seca do City, não. É um clássico. É um jogo um pouquinho ali mais complicado. Tem alguns detalhes. O Liverpool também vai precisar desse resultado bastante. Eu vou fazer uma aposta personalizada com vocês aqui agora, ao vivo. Aqui, Inglaterra, Premier League. Vamos aqui direto, direto, direto. Deixa eu apagar aqui do Bayern. Então vamos aqui. Manchester City e Liverpool. Eu vou na opção de criar aposta. Vou aqui. Esse povo da Colômbia é buzinha. Meu Deus do céu. Hipótese dupla. City ou empate. Vou adicionar a seleção. Vou aqui em total de gols. Mais de 1,5 gols. Vou adicionar a seleção. E vou em total de corners. Mais de 7,5 corners. Adicionar a seleção. Pedro, foi um pouquinho rápido. Dá uma revisada aí de novo. Para esse jogo, eu coloquei três opções. Criei uma aposta. Coloquei City ou empate. Ou seja, o City não pode perder esse jogo. Coloquei mais de 1,5 gols. É um jogo para overgols. São dois times que atacam bastante. O City marcando muitos gols. O Haaland voando. E mais de 7,5 escanteios. Se o City demorar um pouco a abrir o placar, é muito provável que ele comece a pressionar demais o Liverpool jogando o seu time profundo. E aumentando as possibilidades, as probabilidades de escanteios. Então, para esse jogo, uma entradinha aí. Criada a aposta. City ou empate. Mais de 1,5 gols. E mais de 7,5 escanteios. Com a odd de 1,83. 83% de retorno. Nesse jogo de City e Liverpool. Uma aposta criada. Essa entrada é interessante. E essa é a minha análise para esse grande clássico inglês. E o meu palpite gratuito para esse sabadão de futebol. É justamente esse jogo que eu acabei de criar a aposta com vocês. Manchester City contra Liverpool. Manchester City ou empate. Mais de 1,5 gols. E mais de 7,5 escanteios. Com a odd de 83% de retorno. Ou seja, 1,83 é a nossa odd para esse jogão de Manchester City contra Liverpool. City ou empate. Mais de 1,5 gols. E mais de 7,5 escanteios. Esse é o palpite gratuito. Faça a sua análise em cima desse palpite. Às vezes você pode discordar com alguma dessas apostas aí que eu criei. Aí você ajusta. Faz do seu jeito. Porque estamos falando de futebol. Evento futuro incerto. Muita coisa pode acontecer para poder mudar esse resultado. Mas essa é a análise que eu fiz aqui junto com vocês. Beleza? Então palpite gratuito na tela. E logo na sequência vamos aqui falar de Arsenal. O líder da Premier League. O time que está tirando os cabelos que Pepe Guardiola não tem. O Arsenal está com 69 pontos. 8 pontos à frente do Manchester City. Como eu acabei de falar na análise do jogo do City. E o Arsenal vai jogar em casa contra o Leeds. Que não está fazendo uma boa temporada. O Leeds é apenas o 14º colocado. De 27 jogos. Ganhou apenas 6. Empatou 8. E tem 13 derrotas. O time levou 44 gols. É uma média aí de mais de 1.5 gols por partida tomado. Enquanto o Arsenal fez 66 gols. E levou apenas 26. Observe que o Arsenal. Mesmo sem ter o Haaland. Tem apenas um gol a menos do que o Manchester City. Então o time está muito bem. O Gabriel Martinelli está muito bem. O Gabriel Magalhães está muito bem. O Gabriel Jesus está voltando. É tanto o Gabriel nesse Arsenal. E o time está voando sim. Aqui o Arsenal. Marcou gol nas últimas 10 partidas. Marcou primeiro nas últimas 8. Não perdeu 80% dos seus jogos. E marcou 2 ou mais gols em 60% dele. E joga contra o Leeds. Que tomou gol em 90% dos seus jogos. Para esse jogo. Sem muita enrolação. Eu vou de vitória do Arsenal. Acredito muito que o Arsenal jogando em casa. Deve vencer esse jogo. Para poder manter a distância do 2º colocado. Que é o City. E sinceramente falando. Se você perguntar assim. Pedro. Qual time você queria que fosse campeão. Nessa temporada 22-23. No campeonato inglês. Eu gostaria muito que fosse o Arsenal. Queria que quebrasse um pouquinho. Essa onda aí do Manchester City. Apesar de eu gostar muito do Pepe Guardiola. Mas queria que desse uma quebrada. Até pelos brasileiros que estão aí no Arsenal. O Arteta está fazendo um grande trabalho pelo Arsenal também. Para esse jogo. Teríamos aqui a opção do mais de 1.5 gols. Só que a odd está muito reduzida a 1.17. Por isso prefiro não entrar. O mais de 2.5 até se tornaria interessante. Se tivesse pelo menos um odd de 1.60. Então para esse jogo. A 1.30. A odd. Um odd aí interessante. Para poder fazer aquela múltipla. Vitória do Arsenal. Essa é a minha análise. Para esse jogo válido. Pela Premier League. Campeonato inglês. E vamos ao quinto jogo analisado. Para esse sábado. De muito futebol. Eu sinceramente já estava com saudade. Dos campeonatos europeus. Eu não gosto de data FIFA. Não gosto de assistir esses jogos de seleções. E não gosto quando não tem muito jogo. Para a gente poder assistir e analisar. Então Juventus contra Verona. Campeonato italiano. Série A. Na classificação. Temos aqui a Juventus em sétimo colocado. Mas Pedro. Como que a Juventus é o sétimo? Se ela tem mais vitória do que a Lásio. A Inter. O Milan. Roma. Atalanta. Do que todos os times da competição. Menos a Lida e Nápoles. É porque ela levou aí uma penalização. Por isso que ela está aí. Na sétima colocação. Até no início do canal. Eu fiz um vídeo falando sobre a Juventus. E aí eu não tinha falado sobre essa penalização. E a galera começou a comentar e tal. Mas está de boa. Está tudo tranquilo. Eu também sou ser humano. Eu também erro. Eu vou passar aí algumas coisas despercebidas. E eu gosto muito quando a galera colabora. E comenta aqui. E dá o feedback. Mas beleza. Juventus. Está muito bem. De 27 jogos. 17 vitórias. 5 empates. 5 derrotas. Fez 45 gols. Levou apenas 22. Tem uma das melhores defesas da competição. Atrás aí da Nápoles e da Lásio. Do primeiro e do segundo colocado. Fora isso. Ele tem a melhor defesa da competição. Joga contra o Verona. Que está muito mal. O Verona jogou bem. A temporada 21 e 22. Mas nessa temporada 22 e 23 não está bem. O time de 27 jogos ganhou apenas 4. Empatou 7. Perdeu 16. Fez 22 gols. E levou 41 gols. Uma média de mais de 1.5 gols tomados por partida. Para esse jogo aqui. Olhando os números gerais. A Juventus marcou em 90% dos seus jogos. Não perdeu 90% deles. Marcou primeiro em 80%. Teve um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Do outro lado joga contra um Verona. Que não ganhou nenhuma das suas últimas 5 partidas. E também marcou um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Para esse jogo temos aí duas opções viáveis. Uma é a vitória da Juventus a 1.40. Um áudio bem interessante para a Juventus ganhar em casa aí do Verona. E se aproximar aqui da zona de classificação para as competições europeias. Está apenas 4 pontos da Atalanta. E a outra opção seria aí o mais de 1.5 gols a 1.35. A Juventus a 1.36. Sinceramente eu acho mais interessante entrar no mercado de gols do que na vitória da Juventus. A Juventus apesar de estar bem no campeonato italiano. Não sei porque eu não sinto tanta confiança nessa Juventus. O Verona precisando aí de um resultado para poder sair daquela zona incômoda de rebaixamento. Você vê que ele é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ele está a 5 pontos do Spesia. Então uma vitória aí para o Verona seria de suma importância. Não estou dizendo que eu acredito na vitória do Verona. Pelo contrário. Falei que a primeira análise aqui seria uma vitória da Juventus. Mas acredito aqui que o mercado de gols seja o mais interessante. Vai que a Juventus leve um golzinho aí do Verona. Depois busca o empate. Ou então sai na frente e depois leva o empate. A gente já fica safe. Já bate a nossa entrada. Então para esse jogo de Juventus contra a Verona. A minha análise é mais de 1.5 gols. Agora se você gosta de trabalhar com o back. Com a vitória de um dos times. A vitória da Juventus é uma boa opção. Mas eu vou de mais de 1.5 gols nesse jogo de Juventus contra a Verona. Campeonato Italiano. E o nosso último jogo a ser analisado para esse sábado de futebol. É campeonato português. Sporting de Portugal contra Santa Clara. O Santa Clara que é o lanterna da competição. O Sporting de Portugal está muito bem. É o quarto colocado. Tem 50 pontos. Joga contra o Santa Clara que é o 18º colocado. Levou 38 gols em 25 jogos. E o Sporting de Portugal marcou 49 gols em 23 jogos. Exatamente isso. Então para esse jogo aqui. A odd do Sporting está completamente esmagada a 1.13. E a odd de mercado de gols também está completamente esmagada a 1.50. Pedro, como é que a gente vai conseguir encontrar uma odd de valor para esse jogo? Aí eu prefiro trabalhar mercados especiais onde a gente junta dois mercados ali diferentes. Então eu vou aqui direto no site da Casa de Aposta. Aposta ganha. Sporting de Portugal contra Santa Clara. Vou aqui em opções. E vou aqui em especiais. Isso mesmo. Na aba de especiais eu vou de casa ganha e mais de 2.5 gols. Acredito aí que o Sporting de Portugal deve fazer um bom placar jogando em casa contra o último colocado da competição. Então casa e mais de 2.5 a 1.60. 60% de retorno. Essa é a minha análise para esse jogo válido pelo campeonato português. Sporting contra Santa Clara. O Sporting está muito bem. Joga contra Santa Clara que é o último colocado. E acredito sim numa vitória do Sporting com mercado de gols. Beleza? Essa é a análise para esse jogo válido pelo campeonato português. E essas foram as análises dos jogos desse sabadão. Isso mesmo. Analyzei seis jogos com vocês. Deixa aqui o seu comentário, o seu feedback do que é que você está achando. E vamos para cima que o final de semana promete. E se você chegou até aqui é porque você assistiu todo o vídeo junto comigo. Gratidão a você que está aqui junto comigo no YouTube. Eu estou fazendo a minha parte. Estou gravando vídeo de todos os lugares do mundo. Independente de eu estar viajando e de eu estar de férias, de eu estar curtindo. Independente de qualquer coisa. O que eu faço é gravar o conteúdo para vocês de todo o coração. Então gratidão a você que está comigo aqui até o final. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo. Já aproveita, deixa o like. Dá uma fortalecida aí no canal. Se inscreve. Deixa o seu comentário. Deixa o seu feedback. E eu espero vocês no jogo de análise do Domingão. Que também tem muito jogo. Também devo analisar aí no mínimo de cinco a seis jogos para esse domingo. Beleza? Espero vocês nos próximos vídeos. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí